Olá, aqui é o Thiago Tesma, fundador do Conversão Extrema, e hoje eu vim aqui fazer um vídeo para você com mais uma dica para aumentar a sua lista de e-mail ou suas vendas através da internet. E hoje eu vim falar sobre público semelhante. É uma dica simples, mas muitas pessoas não sabem ou não utilizam de forma correta. O público semelhante no Google funciona da seguinte forma. Toda pessoa que entra na sua lista de e-mail ou compra o seu produto, você pode traquear essa pessoa através do código de remarketing pela URL dela. O que acontece? Todo mundo que entrar no meu site, cadastrar o e-mail, ele vai para entrar nessa página aqui de obrigado, tá? A página de obrigado ou baixar o e-book que eu tenho para a pessoa, um bônus para a pessoa, caso ela se cadastre na minha lista de e-mail. Só que cada pessoa que entra nessa lista de e-mail aqui, eu tenho como traquear a pessoa. Eu sei quantas pessoas estão entrando nessa lista de e-mail. O que eu faço? Eu pego essa lista de e-mail, tá? Essa lista de pessoas, desculpa, essa lista de pessoas que entraram na minha página específica, e eu falo para o Google e para o Facebook, faz o seguinte, eu quero encontrar pessoas semelhantes a essas pessoas que se cadastraram na minha lista de e-mail ou compraram algum tipo de produto meu. Aí o que o Facebook vai? Ele vai encontrar o Facebook baseado nos interesses, páginas, fanpages, idade, localização, baseado no público que se cadastrou, comprou, vai encontrar pessoas parecidas. E no caso do Google, também com a forma de histórico. As pesquisas, os blogs que eles visitam, onde que anúncios eles clicam, o Facebook e o Google conseguem rastrear cada perfil de usuário na internet. Dessa forma, você vai fazer anúncios segmentados, tá? Aqui, anúncios segmentados para o público semelhante aos seus compradores. E esse resultado, ele tende a aumentar suas conversões demais, seja para a construção de lista de e-mail ou para vendas de produtos físicos, serviços, internet. Então, o ideal é você traquear toda a pessoa que faz uma ação no seu site, para então você pegar essas pessoas e recomendar para o Google, ó, eu quero que você encontre pessoas parecidas com esse perfil, que são já os seus clientes ou os seus leads, tá bom? Tenho certeza que essa dica, você colocando em prática, vai aumentar e melhorar muito os seus resultados na internet. Caso você queira ver mais vídeos como esse, mais dicas, eu mando sempre dicas e vídeos inéditos para quem se cadastrar na mesa de e-mail. Então, se você realmente tem interesse, clique no botão aqui em cima ou em algum lugar que aparecer, conversãoextrema.com.br, se cadastra, eu vou te enviar um e-mail com várias dicas e sacadas, sempre que possível, tá bom? É isso aí, muito obrigado, a gente se fala e tchau, tchau.